Para a questão, foi adotada a seguinte notação. O V é a disjunção, aí você vai marcando. O V é a disjunção. O V de cabeça para baixo, o circunflexo, é a conjunção. E o tracinho é a negação. Então, pessoal, essa questãozinha, vamos dizer assim, o cara foi até legal para a gente. Porque ele deu o sentido, ele falou para você, ou melhor dizendo, ele falou para você o significado de cada símbolo. Então, o V, vamos lá, vamos anotar aqui. O que representa o V? É a disjunção. A disjunção é o O. Vou colocar aqui. O V é a disjunção. O chapéuzinho é a conjunção. Quem é a conjunção? É o E. Baseado nisso, pessoal, a gente vai analisar as opções e vai marcar a correta. Então, vamos lá. O que ele está dizendo para a gente aqui? Ele fala que o P é verdadeiro. E o P é falso. Então, vamos lá, vamos analisar. A letra A. A conjunção é verdadeira? Vamos verificar isso daí. Qual é o único caso no E que dá verdade? É quando os dois são verdadeiros. Então, para dar verdade, os dois obrigatoriamente têm que ser o quê? Verdadeiros. Só que nós sabemos que um é verdadeiro e o outro é falso. Então, o verdadeiro com falso no E vai dar falso. Só que ele está falando que é verdadeiro. Então, a letra A está o quê, pessoal? E-rada. Que símbolo é esse daqui? É a negação. O que a negação faz? Sem muito blá, blá, blá. A negação inverte. O que seria isso? Se é verdadeiro, vai ficar falso. E se é falso, vai ficar o quê? Verdadeiro. Então, se o Q é falso, a negação do Q é verdadeira. E ele está falando que é falso. Então, a letra B está o quê, pessoal? E-rada. A letra C. A letra C é brincadeira, né? Ele está falando que o Q é verdadeiro. Só que o Q é falso. A negação do P. Se o P é verdadeiro, a negação vai ser falsa. Ele está falando que é verdadeiro. Só que a negação seria falsa. E a letra E, com certeza, é o nosso gabarito. Vamos lá, verificando a letra E. Vou até colocar aqui. Ele está falando que P ou Q é verdadeiro. Qual é a tabela verdade, pessoal? Do O. O que diz a tabela verdade, a tabuada do O? Que vai ser falso apenas um caso. Quando os dois forem falsos. Em outras palavras, qualquer outra combinação vai dar verdadeiro. Resumindo. Para dar verdade, basta que um seja verdadeiro. Então, como ele está falando ali que o P é verdadeiro e o Q é falso. Então, verdadeiro com falso vai dar o quê? Verdadeiro. Então, gabarito. Letra E. Beleza? Então, nossa primeira questãozinha aí. Resposta, letra E de Eu Vou Passar. Beleza? Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida. Teve dúvida na aula? Pode enviar, tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo, provavelmente, já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico ou matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso. Beleza? Tamo junto e para cima deles, até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá.